Tem que magoar, uma hora é magoar, uma hora é vida Pô, pensei que ele ia vir pra cima de novo Desvia, imbecil O imbecil é pra mim, que eu não apertei a porra do botão Porque eu sabia que não ia pegar, ficava na cabeça Não vai pegar, não vai Aí eu falo, não, eu vou desviar no talo, tá ligado? Vai bater lá, vai passar perto da unha e não vai pegar Aí vai e pega O imbecil aqui já põe mais 5 vezes com esse negócio Eu sou burro, eu sei Eu sei disso Isso, vamos lá, vamos lá